Olá pessoal tudo bem com vocês então hoje estamos fazendo mais um vídeo aí vai ser feito um salão ou uma garagem né cliente nos contratou aí para fazer esse trabalho para eles e agora a tem a máquina e fazendo uma limpeza nem raspando mais o terreno já tinha sido feito terraplanagem mas o terreno assim quando fica sem construir as pessoas começam a jogar entulho sujeiras né e era bastante foi preciso é contratar aí uma máquina com uma caçamba para poder jogar essa sujeira que tem esse terreno aí então o rapaz aí está fazendo uma raspagem né raspando legalzinho para poder a gente iniciar a abertura das valetas né para fazer o baldrame fazer sapatas né que o terreno aqui ele é um terreno é macio ele não é um terreno que tem aquelas terraduras né ele é macio de cavar então o engenheiro projetou ali é umas nove sapatas ali né para a gente é fazer um serviço de qualidade ali para não ter nenhum problema é posteriormente de rachadura alguma coisa desse tipo né então está fazendo a limpeza ali e vamos fazer essa garagem aí para o nosso cliente aqui nós estamos já fazendo o nível né nivelando os quatro cantos dando uma puxadinha na terra e já em seguida aqui nós já temos uma imagem aí já de uma uma parte da da valeta a parte do fundo já está sendo cavada aí como vocês podem ver agora estamos com essa valeta aqui pronta a valeta do fundo aqui nós temos um o nosso auxiliar aqui fazendo já o buraco da sapata fazendo a valeta que segue aqui pra frente tá quase ficando bom esse aqui a minha esposa aqui do lado esse aqui meu sobrinho tá aqui com toda a garra aqui ajudando o tio dele trabalhamos em família e assim que que deve ser né família unida jamais será vencida isso aí então aqui nós já temos algumas sapatas prontas Faltam poucas sapatas, agora para a gente clavar os buracos, então a gente vai sapata, gaiola, que o pessoal está preparando lá, na própria loja que comprou os ordinais, estão preparando os ira lá para a gente comprar essas sapatas. Ao tudo são 9 sapatas que a gente faz aqui. Aqui está quase pronta, ainda falta afundar essa aqui, mais uns 20 cm. Agora aqui nós encontramos um problema. O vizinho quando construiu a casa dele, deixou passando a sapata para o lado do terreno, passou da divisa aqui. Isso aqui, vamos ter que conversar com o proprietário para ver que isso pode ser feito. Não dá para a gente passar nem a ferragem. Lá na frente parece também que tem um som aqui. Outra sapata, o vizinho aqui, passou do limite dele. Mas ele também não pode, porque o cliente aqui vai fazer uma sapata, uma coluna bem nessa posição aqui. E aqui vai ficar difícil a gente fazer uma coluna. Falta fazer mais uma, mais um corte que já valeu nessa direção aqui. E agora vamos estar fazendo aqui a coluna, tirar essas coisas daqui. Vamos concluir nossas válvulas. Isso aqui. Vamos lá. Se inscreva. Vamos lá para mais uma caçamba. A segunda caçamba já ainda tem terra. É que parece uma caçamba, viu? Aí estamos cavando mais uma sapata. Aqui a família cavando mais um buraco desses de 60 por 40. Está quase pronto. Vamos lá. 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 Observe a quantidade de areia e a quantidade de pedra. Compramos 5 metros de areia e 5 metros de pedra. Aqui pelo que se nota tem mais areia do que pedra. Depois do final eu vou contar para vocês o que aconteceu. Bom, aí chegou os materiais, né? Como vocês estão vendo. Temos o cimento que chegou, compramos 30 sacos. O cálculo foi feito, né? E dá... Vamos gastar equivalente a 28 sacos de cimento para a gente concretar esse baldrame. 27, 28. Aí chegou as sapatas. Esse sapato também tem uma história aí também. Depois eu vou contar para vocês. Aí tem os ferragios do baldrame aqui. Já está pronto também. Veio tudo pronto aí, né? Está aí do lado os ferragios do baldrame, os arranques ali também. E logo mais nós já vamos estar colocando aí e concretando, começando a concretar aí essas... Nós usamos um vibrador de dimensão para poder deixar o concreto assim melhor, né? Mais compactado, que a gente está usando aqui um concreto um pouco mais firme, né? Do que normalmente se usaria. E fazendo assim, a peça ela fica mais firme, mais resistente, né? Quando se usa um concreto mais duro. E para ficar bom tem que ter o vibrador de imersão, que ele faz a vibração deixando o concreto aí bem... Bem socado, né? Bem compactado. Então isso é bom. Mesmo que a gente não tiver um vibrador, a gente pode estar usando aí um pedaço de zarrafo, algo assim, para poder estar socando aí o concreto e também funciona. Só que com o vibrador de mim... Nossa pedra não deu mesmo, como a gente já havia observado, né? A pedra veio menos que a areia. Então isso aqui vamos concretar logo após que chegar o restante das pedras. É isso aí. Logo logo teremos episódio dois desta construção. Valeu! Tchau!